Eita Zé, um rolo de um bicho preto deixa o tamanho da cabeça de fora. Eita Zé, um maracajal, um raposo, né? Qual o que é tanto nisso? Gavião, né? Pode cair um gavião, né? Colocar milho e carne. Olha, como é que sai? Milho e um pedaço de carne. Eu tô achando que os bichos que estão comendo as galinhas, as galinhas ali do meu irmão, eu tô achando que é raposo, viu? Eu acho mais de falta. Sacagando aí, tem que ir cortando. Medindo aí, mira aí. Aqui? É. Marcar aí, ó. Sacagrando. Marcar lá. Aí, assim. Vamos colocar aqui? Pode ir. Vamos colocar aqui um pedaço ali, que tá tudo. Vai ficar mais, 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 vai ficar mais. Tá bom. Tá bom. Pega o outro. Aqui tá bom, né? Tá bom. Coloca ela aí. Rapaz, será que aquele bicho cai? Aquele bicho tá comendo uma galinha. Não deu, né? Daqui a pouco nós vamos arrumar a bichona. Vamos deixar o armado aí, né? Pega aqui a arachuca do... Até com a arachuca desse tamanho eu nunca tinha visto, não. Só bati pega até... Cai até ossa, né? Até o estopu nela, viu? Tô bastante laiga, né? Aqui agora, né? É. A gente pega aquele bicho, viu? Tem coisa, né? Agora aqui só pega bicho... Pega jajato, raposa, né? Mas rapaz, cara, foi ligeiro demais pra fazer, não foi? Poxa, que maravilha, viu? Coloca aqui de pertinho. Tem que cortar a rochada, tá temino, viu? Tem que ser com o cabo de aço desse mesmo, né? Pra aguentar a pressão. Depois esse pau daqui vai sair, né? Porque esse aqui tá segurando, ó. Tem que ser com mais fino, né? Nem assim não, é o contrário. Esse pauzinho mais fino, viu? é é é é é o 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 quando for umas 10 horas a gente vem aqui viu no final do vídeo a gente vai deixar um alô pro pessoal que acompanha o canal já pode ficar mostrando essa bicha gigante ó eu e Zé construímos e Zé do Modesto filmando não foi Zé? foi rapaz que armadilha grande né essa é grande pode pegar quantas espécies de bicha aí toda a qualidade cai aqui viu a raposa é tembu maracajá né furão maracajá gavião né agora jajuruti o lambu não pega não Zé porque aqui é laigo é aqui é laigo é só bicho grande viu bicho de cinco quilos pra frente mas eu acho que vai cair aqui a raposa viu porque ela tá comendo as galinhas todinha aqui do meu irmão aqui no sítio a gente vai pegar e soltar né meu como ficou aqui ó a gente pega e solta viu a gente vai soltar no lugar mais longe na mata na mata mesmo né só como é olha só pro pessoal aí né Zé repitindo aqui pessoal vê olha olha é bom eu botar o peixe no ar não meu ali não coisa não porque se eu botar no ar ela cai sozinha porque a varalhinha é pesada o peixe aí quando ele puxar lá olha olha aí sai daqui ó aí ela vai abaixo tá vendo ó ela cobre ele né cobre ele ele ou ela né pega vivo né meu pega vivo isso aqui ó pega e solta é e não tem como machucar o bicho né Zé quando ela cai ó isso aqui fica com uma vaga à frente ó é é vamos simbora mais tarde a gente vem aqui né espera aí meu mas rapaz cara ela pode pegar até o o maracajá né pega o maracajá sul pega e segura porque é só lenha grossa isso aqui é um cabo de aço ó não tem condição dele de ir embora não aí debaixo não aqui é um pé de aves muito grande ó é um pé de cajarana monstro aqui dentro da mata ó é dói né Zé tem outra aí ó é não faz nenhuma coisa dessa né é que eu cava um homem de baixo como é feito isso é de moda eu vou arrumar no roçado esse ano vamos levar ela lá pro roçado né meu é a gente vai levar ela lá pro roçado a gente vai ficar postando vídeo aí dela vamos ver se a gente pega aquela raposa que tá desgraçando lá né o tá comendo as galinhas todas vinha aqui do Leisbão cara vamos simbora vamos simbora a gente vem aqui de novo daqui a duas três horas né é oito horas da manhã ó eita pessoal faz três horas viu três horas depois eu vou aqui dar uma olhadinha na Arapuca faz três horas que vai estar moela e sempre a gente tem que ficar vindo olhar né porque se cair algum bicho não fica lá né Zé sofrendo é é vai ter que libertar ele logo viu se tiver algum bicho lá vamos pra lá né Zé no final do vídeo a gente vai mandar um alô viu eu tô muito curioso pessoal tô muito curioso pra saber se tem alguma coisa debaixo viu porque aqui no mato é um limpeiro por debaixo tanto é dar bicho né Zé toda a qualidade de bicho anda aqui lá é vareda com a minha porta aí eita Zé o que não um rolo de um bicho preto deixa o tamanho da cabeça de fora dentro da coisa o chefe que dá na delas né eita o bicho com nenhuma foca bicho de maria viu oxê 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 Zé que bicho é esse que bicho é esse dentro da cor do caivão olha é preto da cor do tiro oxê cara mas rapaz que coisa linda Zé ei moçinha Zé adivinha quem é Zé que caiu o que hein caiu foi o cachorro de Alexandre ó o cachorro do meu irmão pessoal vem com o meu peixe ó tá aqui debaixo ó caiu agorinha meu irmão passou e a gente cortou ele ali não foi ele caiu agorinha não faz muito tempo não se fizer aqui ó uns quarenta minutos que ele caiu ó a coisa linda a coisa linda eu vou tirar você meu amor hein Zé eita meu rapaz foi o cachorro mesmo que caiu foi cara pra aqui ó vamos tirar o bichinho de dentro né Zé mesmo assim ó já tinha sido a raposa né Zé tinha caído também viu era né agora a gente vai tirar libertar o bichinho olha aqui Zé é uma armadilha testada nunca vi dessa qualidade não é essa aqui é sem pareia cara vamos tirar o bichinho de baixo né Zé e vamos deixar um alô pros amigos uau rapaz ele já tá deitado dentro ó parece que ele cansou tá em pé ó uma coisa nem quer sair mais de debaixo diga eu não quero sair de debaixo mais não pega segura aqui Zé quero tirar ele aqui ele tá aqui de baixo pessoal tava descansando aqui na sombra tá vendo ó chegou o outro ó chegou o irmão dele ó as coisas lindas chegou foi tudo agora vocês dois irmãos de arengano rapaz saque aí saque aí peraí vai meu sai rapaz os cachorros são violentos isso eles dois é filho da cachorra né irmão que sai nos vídeos que o pessoal vê a gente tirando a caçanabeia com ela né é esses dois cachorros são filhos dela são dos meus irmãos aqui do cadeirão ó a gente se marapuca aqui ela vem comer o peixe aí caiu ó porque a casa do meu irmão é aqui em cima né Zé é fica ali em cima e a gente toma aqui dentro da mata aqui no arca perto da casa dele no sítio fora Zé pode soltar ela no lugar dela mas ele passou o peixe no bucho viu Zé lascou mas rapaz que danado passou o peixe no bucho viu chega nico caçador demais né esses bichos caçador eles dois chega é se é safado ele morde aqui não ele morde ele morde ele morde na minha bunda carregou o pebaço brincando só brincando mais eu sabe deixa ele pô mas a gente vai pegar a raposa né meu a gente vai depois a gente ir armar ela outro dia de novo né Zé vai levar ela lá pro roçado deixa um alô aí Zé pessoal deixa um alô aí pra galera e mostrando aí essa bicha o cachorro foi pego nela e não afrouxou ela em nada não foi? é armadilhão na boa viu deixa aí Zé um alô aí pra galera aí nossa amiga aí quem é esse cara aí nosso amigo Gil 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 da Gil da Oficina né Gil da Oliveira boa noite manda um alô pra mim meu nome é Gil Gil Dazio moro em Encruzilhada Bahia na Bahia né eu curto e compartilho seus vídeos meu nome é Gil Dazio popular da e da Oficina da Encruzilhada Bahia né ele tem uma Oficina da Bahia né velho nosso amigo Edmar Silva também acompanha no canal tá saindo eu aqui aí mais? tá tá Edmar Silva estou acompanhando em Ipueira Ceará tiro muito mel aqui na minha região desse jeito aí como vocês fazem ele tá se referindo ao mel das abelhas é nosso amigo também aqui Vicente Ribeiro manda um alô pra mim colega tô em São Paulo mas vejo todos os vídeos valeu meu irmão tamo junto deixa eu ver aqui se tem mais aqui ó nosso amigo Marcelo também Marcelo Beltrão Menezes vai ver acompanhando o canal que bicha testada nosso amigo João Batista em São Paulo Duda Refrigeração também tá lá em Santo André em São Paulo o Pastor Francisco ligado no canal lá em São Paulo tá lá em Santo André né meu? é nosso amigo também Ronaldo lá em Solânia no Brejo o Brejo paraibano tá ele e Josiane a esposa dele eu vou fazer uma maior bicha maior dessa pra eu pegar os cabos que carrega meu milho meu milho quando tá maduro no inverno né é eu armo com bela de pai de li aí os caras quando for pegar a espiga bota uma espiga debaixo ela cai nosso amigo Paulo Sérgio da Silva boa noite meus amigos tá começando saiu o melzinho saiu o melzinho ele do fogo tá abrindo nossa amiga também Zilda tá ligado no canal tá lá em Lagoa da Serra Minas Gerais o Zé o Zivão Rodrigo tá lá em Santa Terezinha no Pernambuco acompanhando o canal o Zivão Rodrigo vai ali no meu irmão lá em cima já todos embora nosso amigo Nacildo Souza também comentando aqui no vídeo e bora comentar pessoal você que ainda não comentou aí ó tava dizendo aí qual é a sua região pra gente tá mandando aquela alusão se não for inscrito no canal se inscreva ativa o sininho aí porque quando a gente postar um vídeo você vai receber a notificação aí tem mais aí embaixo tem mais aqui tem mais aqui o pessoal da Bahia o José Carlos também né Zé tá acompanhando né o José Carlos lá na Bahia nosso amigo também José Deste de Oliveira também tá na Bahia né ó nosso amigo Ivo Moraes só quero te perguntar uma coisa tem outro comentário aqui tem outro comentário nosso amigo Manoel Lorivaldo também o Gilberto né Gilberto né Gilberto também tá lá em Goiânia como a quiser tem essa bicha nosso amigo também colombiano colombiano bamba mesmo tá acompanhando né ó esse vídeo aí esse comentário aqui meu filho daquele rapaz quem foi nosso amigo Civaldo Bernardes também acompanhando o canal Henrique Dias tá lá em Itatiba também acompanhando o canal vou botar marmilla por aqui que vai acostumar para pegar um gavião grande é a gente pega formar ela outro dia né nosso amigo José Matias também acompanhando o canal tá lá em Fortaleza capital do Ceará acompanhando o canal o que é aquilo mais José Matias e vamos que vamos continuando aqui com os alôs viu nosso amigo aqui José Valdir também tá lá em São José do Egito Pernambuco eita outro comentário galera Henrique Henrique também coisa linda ali pai ele tá lá no município de Imbiara chegou de novo aqui Antaeu Paraíba Marcos Oliveira boa noite meus amigos você é o cara parabéns manda um abraço pra nós aqui em São Carlos São Paulo vamos simbora né Zé vai morrer mesmo mandar um alô também pro Sargento Barbosa Alves também tá lá em Manacapuru no Amazonas ligadaço no canal não perde o vídeo viu nosso amigo Ricardo de Barro no Ceará também tem aqui nosso amigo Nicanor de Sergipe também meu Amauri Medonça João Bosco Lima também acompanhando o canal boa noite meus amigos sigo vocês sempre esperando o alô de vocês tá dado o alô meu irmão tamo junto nosso amigo Beto José também Amauri Medonça eu já falei e Rogaciano também meu ele tá acompanhando o canal lá de Biancó na Paraíba Reginaldo também boa noite turma cuidado essa abelha é perigosa Reginaldo Maciel Bezerra comentando aqui no vídeo também tem outro Reginaldo aqui ó Reginaldo Martins também manda um alô pra galera que trabalha na obra ele tá falando meu lá no Rio de Janeiro é é Reginaldo Martins e Caio né é vamos simbora né Zé Luciano Alves também meu Jerônimo também manda um alô do sertão dos Iamuns em Tamboril Tamboril Ceará Tamboril né a galera tá acompanhando Luciano Alves que tá lá em e aí São Paulo que é oficial também né se é que acompanha o canal é eu já falei Bernardo Francisco da Silva o eu já lá no Rio de Janeiro oi vamos lá essa bicha pra onde vai lá pro Roçado é o José Gonçalves também tá lá em Juazeiro do Norte é por aí vai pessoal é muita gente muito comentário viu vai comentando aí no vídeo recente devagarinho nós vai vendo aí notando aí vocês e os próximos vídeos aí nós vai tá mandando aquela lozão isso aqui Zé quer dizer que já foi um teste bom né que esse cachorro caiu foi um teste bom um teste bom um teste bom viu a gente não sabia que bicho ia cair aqui mas por causa do peixe não foi Zé ela traiu o cachorro não foi foi por causa do peixe vamos levar ela lá pro Roçado porque lá tem os bichos meio serra igual lá a gente só pra mostrar pra galera né só mostrando depois a gente solta de novo né a gente solta ele da natureza quando temos cachorro a gente solta os animais a gente são as pessoas que gostam de preservar a natureza a gente faz vídeo assim só mostrando né porque tem muita gente que não conhece valeu pessoal tamo junto até os próximos vídeos aí se Deus quiser viu